Acompanhe agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje falando de direitos fundamentais, com o objetivo de mobilizar a sociedade a fazer uma reflexão sobre a falta de direitos de crianças e adolescentes e também despertar o sentimento de doação. O Movimento República de Maús realizou sua 42ª Grande Coleta pelas ruas de Belém. Cerca de 800 voluntários participaram da 42ª Grande Coleta, divididos em 60 equipes, 30 recolhendo as doações por 11 bairros da capital paraense e 30 realizando as atividades internas. A motivação foi gerada pela vontade de ajudar o próximo. O que me motivou, eu acho que foi, sei lá, a bondade das pessoas. As pessoas estão aqui dia de domingo, que eu pedi estar na nossa casa, que eu estou fazendo essa bondade pelo movimento. Pessoas que têm amor um pelo outro, ao próximo, então eu acho isso muito importante. Porque ela vai gerar lucro para o movimento, para a curso e para melhorar aqui dentro. Então eu acho muito importante. Participar de uma solidariedade que motiva principalmente nós, jovens, e isso é muito bom, não só para quem faz curso aqui, mas para toda a sociedade. A Grande Coleta tem o objetivo de conscientizar a população sobre a realidade de crianças e adolescentes e ao mesmo tempo despertar o sentimento de doação. A Grande Coleta de Maús, ela tem, na verdade, dois objetivos. O primeiro e o principal que nós consideramos, o movimento trabalha nessa perspectiva de sensibilizar a sociedade para a causa. E a outra perspectiva é no sentido de fazer com que essa própria sociedade perceba a importância do trabalho, doando aquilo que não lhe serve mais, mas que lhe serve ainda para alguém. Este ano, a Grande Coleta trouxe como tema a notícia é Juventude Marcada para Viver. O nosso tema, ele está exatamente levando a mensagem que a gente precisa gritar, precisa denunciar, precisa mostrar que a juventude precisa estar viva, precisa viver. Com tanta matança, com tanta criminalidade, os jovens, eles precisam ter seu espaço garantido. Esse espaço de vida, ele é oportunizado a partir do momento em que as políticas públicas focalizam esse jovem, esse adolescente. Todo material arrecadado será transformado e vendido dentro de uma loja na cidade de Maús e a renda será destinada a projetos sociais. Os programas todos que o Maús desenvolve com crianças, adolescentes, na socialização, na inserção no mundo do trabalho, na defesa dos direitos, na intervenção jurídico-social, esses programas são mantidos por doações e por esta forma criativa que nós tivemos de fazer com que a população possa contribuir mais do que com dinheiro, repartindo aquilo que pode ser utilizado, pode ser usado para ser revendido a preços absolutamente populares e reverter para a realização desses projetos. Quem contribuiu com a coleta diz que o trabalho é fundamental para ajudar a sociedade. Para ajudar o pessoal no trabalho deles, voluntariamente, que são uma pessoa digna de todo o nosso respeito. Ajudar o próximo, sem olhar a quem, e doar aquilo que você não está mais usando. Se para você não serve mais, para alguém deve servir. Ajudar uma criança a ser feliz, eu acho que é isso que é importante da doação voluntária. Há mais de 40 anos que a República de Maús desenvolve trabalhos sociais. O Emaús teve como perspectiva se adequar a realidades sempre novas. Mas na mesma mística, diríamos assim, de contribuir para o resgate da vida, da dignidade, da justiça, principalmente a partir dos mais fracos, dos mais fragilizados, que são as próprias crianças, as crianças de rua, as crianças de periferia e os jovens. Quem não participou da grande coleta poderá doar em qualquer oportunidade. A cidade se expandiu muito ao longo desses anos. Por isso que temos uma metodologia de atender ao longo do ano pessoas que telefonam, que têm material, que não tem como trazer pessoalmente para cá. Então se estabelece todo um esquema de buscar essas doações ao longo de todo o ano. Agora vamos falar de patrimônio. Uma das igrejas mais antigas de Belém, a Nossa Senhora do Carmo, recebeu de volta duas esculturas datadas do século XVIII, que estavam em restauração. As peças foram encontradas no interior da igreja, em estado avançado de deterioração. A igreja restaurada foi palco para a cerimônia de entrega. Participaram da solenidade patrocinadores, realizadores e apoiadores da obra de restauro. A igreja de Nossa Senhora do Carmo ficou em obras por dois anos. Durante o período foram encontradas no local essas duas imagens de Santa Teresa d'Ávila, datadas do século XVIII. Diante da riqueza do patrimônio, as esculturas foram incluídas no projeto de restauração. São imagens barrocas, muito expressivas, e que merecem, não só a questão da conservação, mas no caso das duas Santa Teresa d'Ávila, a restauração. Então houve o empenho dos parceiros para que ela fosse integrada à obra. As imagens foram encontradas ano passado em uma das salas aqui da igreja. Estavam em um estado avançado de deterioração devido à umidade e à ação dos cupins. O restauro durou cerca de nove meses e envolveu uma equipe de 11 restauradores. Uma das imagens teve perdas irreparáveis devido à ação dos cupins. Elas estavam condicionadas em uma área em que não tinha manutenção adequada. Então elas sofreram com os agentes biológicos, elas sofreram muito com a umidade do ambiente. Sobretudo com o ataque de cupins. A estrutura da peça estava bastante danificada. E na maioria do tempo que nós fizemos a intervenção foi para restituir esta parte da estrutura. Então usando madeira, vermiculita, para tornar a estrutura forte e depois recuperar a parte da pintura. Especialistas afirmam que as imagens têm em média 300 anos. Santa Teresa d'Ávila é considerada doutora da igreja. Um título concedido em 1970, diante da dedicação e do trabalho da religiosa. Às vésperas dos 500 anos de Santa Teresa, essas imagens são restituídas à Igreja do Carmo. Significa que a igreja católica no Pará valoriza a arte como elemento de evangelização, como expressão bonita de vida cristã. E nós desejamos continuar assim e agora temos outras metas a serem alcançadas. Especialmente a Igreja da Ordem Terceira e a Igreja das Mercês. E peço a todos que rezem para que nós encontremos os recursos necessários. A restauração da igreja e das imagens foi financiada pela Vale, que tem a missão de contribuir com a preservação do patrimônio nas cidades onde atua. A Vale é uma empresa que tem compromisso com o estado do Pará e nas áreas que nós atuamos. Isso não é diferente com os espaços culturais. Essa foi uma proposta da Arquíria de Ossésio de Belém, junto com o IPHAN, que levou para a Vale para que nós juntos pudéssemos restaurar a Igreja do Carmo e para a nossa grande alegria encontrar essas duas belas imagens, Santa Teresa d'Ávila, que nós apoiamos também. Após o retorno das imagens, o cuidado das esculturas ficará a cargo dos padres salesianos, que administram a Igreja do Carmo há várias décadas. As obras de Deus devem ser bem conservadas. Esta obra que embeleza a cidade, e não pouco, deve ser conservada depois de tantos séculos, tanto tempo passado. Acontece que as obras de Deus, para ser conservadas, precisam de ajuda. A sociedade que participa da Igreja tem a obrigação de ajudar a Igreja na conservação, na manutenção e no brilho, na beleza destas obras, que são de cultura do povo. E, portanto, são importantes, porque é história, e a história é a alma da nossa sociedade. Neste domingo, a paróquia de Jesus Ressuscitado, localizada no bairro da Marambá, em Belém, promove uma caminhada pela paz. A concentração será a partir das 16 horas, na Rua 1 do Conjunto Mindara. Os paroquianos irão percorrer as ruas do bairro, até a chegada na Praça Dom Alberto Ramos, no Conjunto Médici 1. A mobilização segue reflexão pelo Ano da Paz, vivido em todo o Brasil. Nesta semana, Dom Alberto Taveira teve um encontro com o vice-almirante da Marinha, comandante Alípio Jorge, para falar sobre a parceria durante o Sírio Fluvial e o Congresso Eucarístico Nacional. Na chegada, o acerbispo de Belém foi recebido com honras de chefe de Estado. O vice-almirante Alípio Jorge fez questão de mostrar a Dom Alberto as instalações do Comando Naval. No Salão Nobre, o acerbispo de Belém conheceu os oficiais do 4º Distrito Naval e participou de uma reunião com o Comando. Entre os assuntos abordados, o fortalecimento da parceria entre a Marinha e a Arquidiocese. É uma experiência muito positiva. A igreja tem que ter um relacionamento com todas as instituições da sociedade, valorizando o que é bom, estimulando o crescimento das pessoas, a unidade. Então, visitar aqui o Comando da Marinha é, para mim, uma oportunidade privilegiada, pelo bem que eu sei que é feito aqui e em todas as áreas que dependem deste comando. Então, a presença do bispo é para que o bem cresça, para reforçar esses laços de amizade e de colaboração. Podemos fazer muitas coisas juntos, para o bem da sociedade, para construir exatamente este ambiente de bem comum, de respeito recíproco. O vice-almirante Alípio Jorge assumiu o comando do 4º Distrito Naval em agosto deste ano. Pela primeira vez estará à frente da Marinha no Sírio Fluvial. A oportunidade de realizar o nosso agradecimento pessoal a Dom Alberto, por todo o apoio, pelo lado espiritual, que a igreja, através do nosso capelão Jailson também, tem dado ao nosso pessoal. E a oportunidade de tornar a rotina da nossa organização mais feliz, com a palavra de apoio e com a presença simbolizando toda a religiosidade que a população de Belém, a população paraense possui. O encontro entre a ser bispo de Belém e o vice-almirante foi idealizado pelo capelão da Marinha, Padre Jailson Silva. Esse era o grande objetivo, estreitar os laços para que juntos nós possamos fazer muito mais em prol do reino de Deus aqui na Terra e especialmente na nossa querida Amazônia. Durante a conversa, Dom Alberto Taveira entregou ao comandante recém-chegado uma lembrança do Sírio de Nazaré e a programação oficial do Congresso Eucarístico Nacional. Na oportunidade, reforçou a importância da parceria da Marinha para a realização do Congresso. Nós teremos uma procissão eucarística fluvial, que vai se iniciar em Manaus e vira até Belém. Passando pelas dioceses, o tema do Congresso Eucarístico é Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Os nossos bispos estão felizes e empolgados com esta procissão fluvial que nós realizaremos. O povo está envolvido. De Manaus eu já tenho confirmação de 850 pessoas. Em dois ou três navios que eles fretaram. As outras dioceses também farão o mesmo. Então nós teremos uma grande presença da Amazônia toda no Congresso Eucarístico. E é claro, esperamos que esta presença também traga a gente de outras partes do Brasil. E nesse caso da procissão fluvial é fundamental a participação e o envolvimento da Marinha. E falando em Congresso Eucarístico Nacional, nesta segunda-feira, dia 5, A Arquidiocese de Belém promove uma reunião com entidades privadas para lançar o projeto de parceria ao Congresso. Na sede da Federação da Indústria do Estado do Pará, se encontrarão empresários de Belém que conhecerão os detalhes do maior evento católico do Brasil, que acontecerá aqui na capital paraense em 2016. Agora vamos falar de comemoração. Na última semana, a Comunidade Sementes do Verbo completou cinco anos de missão em Belém. Uma missa em ação de graças foi celebrada por Dom Alberto Taveira. Tendo como objetivo principal formar cristãos na vida de oração, na vida espiritual e levá-los à evangelização, é o trabalho desenvolvido pela Comunidade Sementes do Verbo. Formar discípulos pela nova evangelização, porque precisa hoje muito. É um trabalho urgente e a partir da vida de crianças, de infância e de juventude, precisa de já preparar as vocações. Somos feitos não somente para uma vida social e profissional a realizar, mas também de se perguntar qual é a minha vocação hoje, o que Deus espera de mim hoje. Então, nessa direção de formar discípulos e missionários pela nova evangelização. É nossa preocupação principal. A comunidade foi fundada em 2004 na Arquidiocese de Palmas, no estado de Tocantins. A Comunidade Sementes do Verbo começou há 11 anos atrás, em 2003, quando encontramos Dom Alberto Taveira, que é arcebispo de Belém, mas na época ele foi arcebispo de Palmas, e nos encontramos num congresso em São Paulo, e nos chamou a trabalhar na sua Arquidiocese, visitamos a sua diocese, e depois foi assim que as coisas começaram, muito pequenas, mas a partir do chamado de Dom Alberto. No dia 30 de setembro, a comunidade completa 5 anos de fundação em Belém, o que é motivo de gratidão e felicidade. Quando eu cheguei a Belém e vi a situação dessa casa aqui no Tabor, logo nosso Senhor me inspirou de trazer a Comunidade Sementes do Verbo. E pode-se ver como foi a inspiração de Deus, não foi da minha cabeça. Os frutos que nós vemos de transformação espiritual, de formação das pessoas, da parte física, a presença da igreja, que representa essa Comunidade Sementes do Verbo, é motivo de muita gratidão a Deus. A partir dessa casa se desenvolveu, finalmente, durante 5 anos, como se a comunidade, como se a casa daqui, é como uma plataforma, um centro de evangelização que permite depois várias missões. Sou muito feliz desse tempo de missão aqui, de ver tudo que Deus realizou, através de toda a confiança de Dom Alberto, dessa casa voltar de novo a ser uma casa de retiro, uma casa de acolhimento, uma casa que é um lugar de adoração, que gera vida. Então, para nós é uma grande alegria, vermos tudo que Deus fez nesses 5 anos. Uma celebração eucarística em ação de graças ao 5º ano de aniversário da comunidade em Belém foi presidida por Dom Alberto Taveira e contou com a participação de muitos convidados. Em sua homilia, o arcebispo falou sobre a data. Nós queremos agradecer a Deus justamente porque esses 5 anos, da comunidade de sementes do verbo, tem sido caminho de doação de vida, caminho de reflexão, de vitória, de luzes, de crises, de dores. Além do aniversário de fundação, a missa também marcou o envio de uma equipe missionária para criar uma nova comunidade no Rio de Janeiro. A comunidade fica, então eu não saio, a comunidade permanece aqui, mas é necessário lançar a semente em outro lugar, agora no Rio de Janeiro, então nós vamos lá lançar a semente, ver também os corações que gritam e ser também a resposta de Deus. Segundo o fundador, o próximo passo daqui para frente é dar continuidade à missão. Com certeza vai se desenvolver e vai crescer missões, missões dentro, retiro, formações mais particulares, mais especializadas, e também missões fora, nas paróquias, nos colégios, nos lugares onde tem pessoas que esperam a palavra de Deus e a ajuda da igreja. Logo após o período do Sírio de Nazaré, inicia a festividade em honra a São Geraldo Magela, no bairro do Maré, que é aqui em Belém. A Karina Santos está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa festividade. Karina, é um momento bem especial para a comunidade, para a paróquia, vocês estão vivendo várias comemorações juntas. Fala para a gente qual é o sentimento dessa festividade de 2015. Toda festividade tem o objetivo não só de celebrar o padroeiro da nossa comunidade, mas também de congregar ainda mais a nossa comunidade. E essa festividade tem um gostinho especial, porque a gente vai reverter uma parte dos valores arrecadados com a festividade para a construção da nossa igreja em uma das nossas comunidades mais novas, que é a dos Santos Inocentes. Então, essa conquista vai ser compartilhada, está sendo dado o pontapé inicial na festividade. E a festividade, ela começa, como você falou agora, logo depois do Sírio, exatamente no dia 13, na terça-feira, e vai até o domingo, dia 18. Serão seis noites de muitas atividades religiosas, atividades culturais, programação diversa para a família, não só dos paroquianos de São Geraldo, mas da nossa diocese como um todo. Para quem quiser participar, fala para a gente principalmente as missas solenes durante a noite, elas são a partir de que horário? A programação, ela começa já desde o dia 13, com o tríduo de São Geraldo. Dias 13, 14 e 15, com o terço da alvorada, às seis e meia da manhã, logo seguido da missa. E à noite, às 19, todos esses dias terá a missa. O grande ápice da nossa festividade é no dia 16, na sexta-feira, que é o dia de São Geraldo, efetivamente. E nós vamos fazer uma programação um pouco mais especial. Ela, inclusive, começa mais cedo, às 17h30, com a adoração eucarística, a seguida da missa, e uma missa com bênção e distribuição dos pãezinhos de São Geraldo, bênção para as crianças, para as mães, para as gestantes, para as mulheres que desejam engravidar. Pela vida de São Geraldo, ele se tornou padroeiro dessas mulheres nessas condições. Então, a gente, inclusive, faz um convite para as mulheres, para as gestantes e para as mulheres que desejam engravidar, de estar conosco, não só no dia 16, agora, de outubro, mas todo dia 16 de cada mês, a gente faz uma celebração com a bênção para as mulheres nessas condições. E logo após, voltando para a programação, logo após a missa, haverá uma procissão luminosa, com a saída ali da igreja e atuando, andando pelas ruas do entorno da nossa matriz, e com a participação mais do que especial da banda marcial, 15 de agosto, que é do município de Colares, município do nosso querido padre Ronaldo. Para a gente finalizar, a gente lembra que os festejos, eles seguem até domingo, dia 18, e essa festividade também é especial pelo aniversário de dois anos, quer dizer, de padre Ronaldo, junto com vocês. Além dessa programação religiosa, a gente tem uma festividade cultural, que vai junto com a programação. E todos os dias, começa na sexta-feira, e todos os dias tem atividades, tem shows, tanto de Ministérios de Música Católico, como de bandas populares. Então, a gente tem a banda, o Ministério de Música Acorda Vida, Água Viva, Ministério Amores Day, e as bandas populares, o Arilô, o Félix Robato, e tudo isso é para fazer a nossa festa ainda mais especial. A nossa comunidade toda está em festa pela nova missão do padre Ronaldo, que recebeu, junto com outros 11 padres da nossa diocese, uma nova missão. E agora, a partir de novembro, após a missa de investidura, será o cônigo. A nossa comunidade está toda em festa, em oração, por essa nova missão do padre Ronaldo, e a gente vai celebrar também nessa festividade. Tá certo. Eu agradeço pela sua presença aqui. A gente aproveita para deixar o convite a todos que estão nos acompanhando. A festividade é no bairro do Marex, na Paróquia de São Geraldo Magela. Inicia aí dia 13, segue até o dia 18. Todas as noites culturais também podem ser visitadas, bem na Praça do Marex. Isso, exatamente. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Em Clima de Sírio 2015, vamos falar dos detalhes finais da organização da maior festa religiosa do povo paraense. Essa semana, a diretoria da festa se reuniu com órgãos de segurança para entregar o roteiro de eventos da Quadra Nazarena. Na ocasião, também foi lançado o aplicativo do Sírio 2015. A diretoria da festa de Nazaré reuniu todos os órgãos de segurança que atuam na organização das procissões. Ao todo, são 30 instituições que agregam mais de 22 mil voluntários que atuarão durante as romarias do Sírio 2015. No auditório do Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, foi apresentado o planejamento final com o roteiro de todas as procissões, além de mapas e informações sobre os locais de saída, percurso e chegada das romarias. Na reunião, também foi apresentado o aplicativo elaborado pela diretoria da festa sobre o Sírio 2015. Na ferramenta, estão disponíveis conteúdos sobre a história das romarias, trajetos e fotos. A função do aplicativo é a gente levar a qualquer pessoa que tenha o celular na mão, um smartphone, né, todas as informações do Sírio de Nazaré. Ou seja, toda a história do Sírio, todos os ícones do Sírio, quando iniciou a corda, a berlinda, os cartazes, os vários cartazes ao longo dos anos, os hinos, que são hinos que envolvem o Sírio de Nazaré. Ou seja, toda a parte de guia turístico que você pensar em utilizar durante o Sírio de Nazaré, esse aplicativo vai funcionar para você. Este ano, o aplicativo tem novidades que trazem como objetivo principal a evangelização. Por este motivo, constam na ferramenta os encontros de peregrinação, os hinos do Sírio e do Congresso Eucarístico Nacional, além da oração do terço e a liturgia diária. Os militares da Marinha também tiveram a oportunidade de homenagear a Rainha da Amazônia. Centenas de pessoas participaram do Sírio Naval 2015. Nem o calor da manhã de domingo desanimou a caminhada, pelo contrário, o sol aqueceu o corpo e o louvor a alma. Essa foi a homenagem da Marinha à Nossa Senhora de Nazaré, que acontece todos os anos e atrai cada vez mais devotos. É uma experiência ímpar, cada vez mais preparando-nos para o Sírio de Nazaré, nessa 12ª edição do Sírio Naval, quando a Paróquia Militar de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, a Família Naval, a Marinha do Brasil se reúnem para honrar, para louvar, para bem dizer, aquela que também é a Senhora das Águas, a Nossa Querida Nossa Senhora e a Nossa Senhora de Nazaré. Pelo caminho, pequenas homenagens, casas ornamentadas e pessoas pedindo a intercessão da Virgem. Há dois anos, Paulo se reúne com a família na frente de casa para agradecer. A gente só tem a agradecer, saúde, família unida, é mais agradecimento. Nós já temos muitas bênçãos, então não tem que pedir mais, é só agradecer. São quatro quilômetros de uma caminhada que sai da Vila Naval do Marex, rumo à Paróquia Militar Santo Amaro. Uma caminhada que cresce ao longo dos anos. Essa é a 12ª edição e esse ano trabalha o tema do Sírio, que é Maria, Mulher Eucarística, com essa alegria de Igreja Unida. O tema é trabalhado exatamente paralelamente àquilo que a Arquidiocese de Belém nos propõe. Então esse ano nós também estamos trabalhando, Maria, Mulher Eucarística, para mostrar exatamente essa comunhão que há entre Jesus e Maria, essa comunhão que há entre todos nós, porque somos igreja, somos felizes por sermos igreja e somos todos juntos e todos unidos. A devoção à Mãe de Deus aproxima. Ana Beatriz está na caminhada pagando uma promessa que fez pedindo a saúde da mãe. Além de levar as fitas e o pequeno barco de Miriti, voltou a frequentar a catequese. Acabei encontrando amigos muito legais, está sendo muito legal. Agora em novembro eu vou fazer minha primeira comunhão. Mãe de Deus salvador, Maria, entre graça e consolo, nossa mãe sempre será, Maria. E nesta semana o Corpo de Bombeiros também realizou o 12º sírio da corporação. A imagem peregrina foi levada em carreata ao quartel do Comando-Geral para abençoar os militares. A homenagem dos bombeiros percorreu as ruas de Belém. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi levada no carro da corporação, escoltada por 35 guarda-vidas. Na Avenida Senador Lemos, devotos fizeram questão de registrar a passagem da peregrina. Foram várias demonstrações de fé e devoção, desde a Basílica Santuário até o Quartel dos Bombeiros na Avenida Júlio César. A imagem peregrina foi recepcionada por uma guarda formada pelos militares do Grupamento de Busca e Salvamento e pelo Comandante-Geral da Corporação, Coronel Naum Fernandes, que conduziu a imagem até a frente do prédio central do quartel. A paróquia da Santíssima Trindade está em festa pela festividade de Nossa Senhora do Rosário, que é a capela que pertence à paróquia. O João Libonardi está aqui com a gente para falar sobre essa festividade. Seu João é um momento bem especial, a gente sabe que é tão histórica, a capela de Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro da Campina, aqui em Belém. Fale para a gente dessa festa. Olha, essa festa já se realiza há alguns anos e é sempre uma alegria muito grande porque a comunidade participa em peso desta festa e nós temos missas diariamente às 18h30, logo após a missa nós temos um arraial com apresentação de vários grupos musicais, vendas de comidas típicas, brincadeira para crianças e é uma festa que realmente a comunidade participa ativamente. É uma festa bem familiar. Os festejos, eles seguem até a quarta-feira, dia 7. Fale para a gente um pouquinho como vai ser essa programação. Bom, quarta-feira, dia 7, é o dia propriamente dito de Nossa Senhora do Rosário. E neste dia nós vamos ter uma missa com o Dom Irineu, uma missa solene, certo? E o nosso Antônio Beltrão, que participa com o Dom Irineu. E aí será um encerramento solene, vamos ter queima de fogos, nada muito exagerado, mas vai ser muito bonito. E eu gostaria de convidar toda a comunidade do Rosário a comparecer, a prestigiar a nossa festividade. É uma festa para a família católica que estará se fazendo presente lá na Praça do Rosário. A gente sabe que esse ano a festividade também é especial porque Padre Antônio Beltrão também recebeu o título de cônego, né? Então vai receber a partir de novembro, também dia 30 de novembro. A comunidade também está toda em festa por esse motivo. Sim, com certeza. Ele é muito querido na comunidade, está fazendo um trabalho especial. E todos nós estamos muito felizes e alegres por ele. Ele é uma pessoa que realmente consegue integrar a comunidade. Ele tem uma participação muito grande. E o Padre Beltrão é uma figura especial ali para o Rosário. Agora, para a gente continuar falando da festividade, a gente sabe que a Igreja do Rosário, como eu mencionei, é uma igreja centenária. Então é um momento também especial de valorizar essa área do bairro da Campina, que a gente sabe que muitas vezes é um pouco esquecida. É verdade, é verdade. Nós precisamos deixar bem claro que a Igreja do Rosário precisa ser muito bem olhada. Hoje existe um grupo lá, que é um grupo que não é grande, mas é um grupo muito ativo, que realmente trata aquela igreja e aquela comunidade ali ao redor dela com muito carinho, com muita atenção. E é bom destacar que hoje nós temos um apoio do governo do Estado do Pará, que nos ajuda ali numa fiscalização quase que diariamente. E durante a festividade, eles estão muito presentes lá, nos ajudando e nos apoiando. De forma que é uma festa que realmente é centenária, é uma igreja belíssima e que a gente conta com a colaboração e a ajuda de todos. E principalmente a participação que a família católica paraense, principalmente ao redor da igreja, que é a nossa grande comunidade, esteja presente e realmente prestigia a festividade. Além, a renda arrecadada durante a festividade, além de manter a questão das obras da igreja, a gente sabe que estava em construção um centro social, quer dizer, também contribui por esse motivo? Muito, muito, muito. Porque o centro social, ele está 90% acapado, mas nós ainda temos 10% para concluir e a festividade vem ajudar muito. Todo o dinheiro arrecadado, ou pelo menos parte dele, é destinado para a conclusão do centro. Tá certo, senhor João, agradeço a presença aqui com a gente. Tudo de bom, uma ótima festividade para toda a comunidade do Rosário. Aproveito a sua presença para que o senhor deixe o convite a todos que queiram participar dessa festa. Nós também agradecemos a comunidade do Rosário, o grupo de apoio do Rosário, agradece imensamente a TV Nazaré por esta oportunidade e quero mais uma vez, em nome de todo o grupo, convidar a comunidade do Rosário a comparecer à nossa festividade e prestigiar, que vai ser muito importante a presença de todos. Muito obrigado. Fica o convite estendido a todos, então, é até a quarta-feira, dia 7 de outubro. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Ainda falando sobre as entidades que atuam na segurança do sírio, a Guarda de Nazaré é o grupo da igreja que atua na organização das procissões e uma das principais preocupações dos guardas durante o sírio é a corda. No último final de semana, a Guarda de Nazaré se reuniu para fazer uma revisão final dos 800 metros de corda que serão utilizados na trasladação e no sírio. Os guardas se reuniram no Colégio Santa Catarina e, antes de começar o trabalho, participaram de um momento de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, o qual vai a promosso para a Deus? Foi a primeira vez que a corda foi integralmente revisada. A vistoria checou as argolas, os nós e as estações. São detalhes imprescindíveis para garantir que os 800 metros da corda estejam em perfeitas condições para serem usadas no sírio e na trasladação. Juntos, os guardas esticaram cada metro de corda que foram avaliados pela equipe. Agora vamos falar de devoção. Milhares de fiéis prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré no período do sírio. Cada romaria recebe inúmeros devotos com as mais belas demonstrações de amor. E uma delas é a moto romaria, que acontece há cerca de 20 anos. Motos enfeitadas das mais diversas formas é o cenário encontrado na quarta romaria oficial do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Tudo começou há cerca de 20 anos e a cada edição o número de participantes aumenta. Segundo o Diese Pará, são esperadas mais de 15 mil motos este ano. Em Belém, uma equipe de cinco mototaxistas participam há quatro anos da moto romaria. Tudo foi motivado pela grandiosidade da procissão. É que a gente via aqui, quando passava aqui em Nazaré, a moto romaria, a gente via pela televisão e a gente resolveu participar para também a gente homenagear, para poder receber bênção, proteção, nosso dia de trabalho, nosso dia a dia, para nós aqui, para nossa equipe de trabalho, pedir proteção para a gente, para os nossos passageiros também, né? No primeiro ano, apenas dois participantes da equipe acompanharam a moto romaria. A primeira vez a gente teve que ligar um para o outro, né? E hoje em dia a gente já tem um ponto específico, já somos cinco que participam daqui do ponto, né? Que vai participar e lá a gente se encontra com outros colegas, a gente já tem um ponto específico lá na praça, perto da escadinha, onde já se encontra sempre lá quando a gente vai. Segundo os devotos, eles se preparam uma semana antes para que nada dê errado. A gente ajeita a moto, organiza toda a moto para que a moto não pare no meio do caminho, verifica as condições dela. Durante a procissão, o pedido maior é a proteção. Foi muito interessante, na primeira vez eu levei a minha filha, nós fomos juntos e foi muito legal, muita emoção, muito grande, vários motoqueiros e fomos juntos atrás de uma só um objetivo, que é atrás da fé. Pedimos fé que cada ano nós possamos ser protegidos para a Nossa Senhora, faça intercessão ao nosso Deus. E cada ano que se passa, nós pedimos proteção. A cada ano o sentimento é diferente. Cada ano a Santa vem de um modo diferente para a gente, uma organização diferente. Os colegas se organizam de modo diferente também, e faz com que cada ano seja um ano diferente, especial, com muita emoção. Cada dia tem novas pessoas participando. Cada ano que a gente vai, a gente tem mais força, mais fé, que nós possamos ter muita fé, que pedimos muita proteção, que cada ano que vem, em mais e mais anos, nós possamos acompanhar. Segundo os mototaxistas, para o Sírio 2015, a expectativa é grande. A expectativa está boa, a expectativa é que, se Deus quiser, eu vá de novo, acompanhar mais um ano, pedindo proteção para o ano de 2015. E agradecer ao ano de 2015, que está terminando, há mais um ano de motorromaria. Cada ano a gente fica ansioso, se organiza aqui, a gente conversa, fica ansioso para que chegue tudo, para poder a gente participar com alegria, com muita emoção, sempre quando a gente participa. A devoção da juventude no Sírio de Nazaré tem sido cada vez mais expressiva. Na paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no bairro do Sideral, um grupo de jovens chamado Promeceiros da Corda se reúne há cerca de quatro anos para vivenciar o Sírio de Nazaré. Tamires faz parte do grupo Promeceiros da Corda. Ela tem 22 anos e desde os 10 dedica seu tempo à paróquia na atividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sua devoção por Maria começou quando ainda era criança, seguindo o caminho dos pais. Vendo a devoção da minha mãe, que sempre me levava ao Sírio, me trazia as missas, e isso foi surgindo em mim também, esse desejo de querer conhecer essa senhora, né? Que senhora é essa que tantos amam, que tanto as pessoas amam e fazem promessas? Como eu era criança, né? Não entendia direito, mas desde então eu fui buscando isso e Nossa Senhora foi entrando na minha vida. No Sírio de Nazaré 2015, uma nova história será escrita na vida da jovem, pois ela acompanhará a trasladação e a Romaria do Sírio com um grande objetivo. O objetivo real da promessa, né, não veio através de mim, assim. Muitos estão fazendo promessa, só que eu que puxei a ideia, né? De nós sairmos daqui da paróquia até a Basílica andando. Jonathan também faz parte do grupo dos Jovens Promeceiros. Além de pagar a sua promessa de concluir a faculdade, também será solidário à causa de Tamires. Desde pequeno nós nos conhecemos e nós somos amigos de verdade mesmo. A gente está sempre... quando a gente está lá embaixo, a gente ajuda o outro. E quando a gente está em cima, a gente ajuda até bem o outro. E por ter esse laço de amizade tão extrema, assim, alicerçada em Deus. E é assim como a gente se trata com carinho. E como ela resolveu, passou no vestibular, fez essa promessa. A gente, nós, como amigos cristãos, não iríamos deixar ela sozinha. Então a gente pegou e disse, não, vamos te ajudar. Vamos junto contigo para mostrar que nós somos amigos cristãos. O grupo vem se preparando espiritualmente para vivenciar o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E a oração é o que move os jovens. Débora participa do grupo pela primeira vez. E o amor por Nossa Senhora é a motivação da jovem. A minha motivação foi a persistência dele todos os anos na corda, né? E a causa da Tamires. Que com muito amor ela conseguiu alcançar a promessa dela. E como eu vou pagar a promessa esse ano, tudo veio junto. Então é por amor, muito amor mesmo. Não só Tamires, mas aproximadamente um grupo de 15 jovens aqui da paróquia na atividade de Nosso Senhor Jesus Cristo vão acompanhar a trasladação e o sírio de Nazaré. Para eles, todo esforço vai valer a pena. Vale muito a pena, vale muito a pena, muito a pena. Não tem, nós esperamos o ano todo. Quando chega esse período de sírio, assim, chega o nosso coração ficar vibrando de tanta alegria. Vai valer muito a pena, porque quem nos move é Deus. Nossa Senhora está sempre lhe do lado. E ano que vem nós vamos rezar o ano todinho, para que ano que vem nós estejamos aqui firme e forte, pagando promessa. Então tudo vai valer a pena, porque a partir do momento que você decide fazer, né? E já é uma decisão assim extrema. Então vai valer, já está valendo. E falando em juventude, vamos conferir como foi a formação dos jovens que atuarão na trasladação e nos carros do sírio. Eles passaram por uma formação ministrada pela diretoria da festa. Cerca de 600 jovens se inscreveram para atuarem como evangelizadores da corda. Eles acompanharão os promesseiros da trasladação. As orientações de como atuar foram repassadas pela diretoria da festa. Aqui eles recebem, além das orientações gerais, um pouco da palavra de um sacerdote sobre como eles têm que estar envolvidos espiritualmente para realizar esse trabalho. Então mais importante do que estar ao lado do promesseiro da corda é saber o que eles vão levar de importante e de essencial para esses jovens. Nós temos umas orientações que estão sendo passadas para eles hoje em relação a sua postura, o seu traje, como eles devem abordar os jovens promesseiros em relação às promessas que estão ali, nome, paróquias ou comunidades que fazem parte. Às vezes não fazem parte nenhuma comunidade. É uma forma de a gente ter um perfil desse jovem que está pagando a sua promessa ou agradecendo qualquer graça alcançada. Além das orientações práticas, no encontro eles receberam uma formação espiritual para iniciar a missão. Acredito seja necessário fazer uma preparação também nessa dimensão espiritual porque a festa é religiosa, então as pessoas que estão participando devem estar conectadas com esse entorno ou com o fundamento da festa. Então essa preocupação acredito seja muito significativa nessa parte da preparação espiritual porque a gente vai estar diante de um combate, diante de um desafio espiritualmente falando e a gente tem que estar preparado para saber lidar com determinadas situações que talvez não estejam planejadas. No encontro realizado no auditório do Cintura, em Belém, os jovens também receberam os kits de formação. Com a camisa e o boné, eles serão identificados ao longo da trasladação. O projeto Evangelizadores da Corda existe há nove anos e conta com a parceria de paróquias, comunidades e movimentos de Belém que também capacita os jovens para a missão. Estudantes de escolas públicas e privadas também receberam orientações para o trabalho no transporte dos carros do Sírio. São cerca de 800 alunos de 36 escolas que, além de guiar os carros, vão compor os pelotões da Romaria. É repassado todas as orientações de participação durante o Sírio. Essas escolas acompanham o lado dos carros dos milagres durante toda a posição. Então, eles recebem os votos dos promesseiros. Então, tem que passar sobre postura, condução, a importância deles na festa. Então, todas essas orientações estão dadas aqui. A participação das escolas no Sírio de Nazaré acontece há mais de 20 anos. No começo, era aberta apenas a instituições católicas, mas logo foi estendida a participação de todas as escolas públicas e privadas que quisessem contribuir com o transporte dos carros. Este ano, o Instituto Dom Bosco de Ananideua participa pela primeira vez. Nós fomos convidados pela diretoria do Sírio a participar. Os nossos alunos sentiram uma emoção muito grande por este ano estar representando a escola no Sírio. Nos outros anos, a participação é família, é na arquibancada, vendo a passagem da imagem. E este ano, não, como escola, representando essa devoção à Maria. Entre os jovens, a ansiedade também é grande, principalmente para os que possuem tantas missões este ano. Isso é um encontro que ele é de uma fé que ela é inenarrável. É uma coisa que quando você está de fora, você não consegue descrever. É uma coisa que você precisa participar. E eu já tinha tido uma experiência antes e é incrível. A expectativa de muitos é vencida pela vontade de servir e contribuir de alguma maneira com a realização do Sírio 2015. Este ano, a escola Carmanane Deua sempre buscou por esse motivo, com a entrada do Padre Novo. Então, ele resolveu inscrever à escola. Então, a gente está aqui participando com muito orgulho, carinho e devoção, sobretudo, à Nossa Senhora. E com a proximidade do Sírio, todos começam a viver este momento em Belém. Instituições públicas e privadas também se preparam para vivenciar a Festa de Nazaré. Vamos acompanhar como foi o encontro de peregrinação, organizado pelos servidores do Banco do Estado do Pará. Os servidores do banco se reuniram no estacionamento para participar do encontro de peregrinação. Com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, eles realizaram o encontro. Neste período, além das residências, centenas de instituições promovem as peregrinações, como forma de preparar os devotos para o Sírio. No Bampará, o encontro foi coordenado pela servidora Vera Sampaio, que tradicionalmente difunde a devoção mariana dentro do banco. E neste clima de Sírio de Nazaré, vamos terminando Notícias Pastorais de hoje. Na semana que vem, estaremos vivenciando esta, que é a nossa maior expressão de fé e devoção mariana. Desejamos a todos um feliz e abençoado Sírio. Obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto